A gente fala agora de uma pesquisa divulgada nesta semana que mostra que seis em cada dez escolas no Brasil tem regras para o uso do celular pelos alunos. Em Três Lagoas, todas as escolas, tanto da rede pública quanto da privada, afirmam que impõem limites no uso do aparelho. A reportagem é do Israel Espíndola. Na sala de aula é só perguntar quem trouxe o aparelho de celular. A resposta é unânime. Isso ocorre tanto em escolas públicas e particulares. A maioria dos jovens não desgrudam do aparelho, nem mesmo dentro da sala de aula. Uma pesquisa mostra que no Brasil, a cada seis em cada dez escolas de ensino fundamental e médio adotam regras para o uso do telefone celular pelos alunos, permitindo que o aparelho seja usado apenas em determinados espaços e horários. Na rede estadual de ensino, em Três Lagoas, a orientação para o aluno é de não levar o celular para a escola. Regra que, na maioria das vezes, é quebrada. A coordenadora regional de educação, Marisete Bazé, explica que o uso do aparelho ambiente escolar é apenas em caso de emergências. Todas as escolas têm garantido no regimento escolar a proibição do uso do celular dentro da sala de aula, no recreio. Ele só pode usar o celular quando for organizado por uma professora, que ela necessita da ferramenta para dar uma aula. Aí este aluno pode levar o celular acompanhado com a professora e fazer suas atividades. Essa geração é conhecida como nativos digitais ou geração digital. Pessoas que cresceram em um mundo repleto de tecnologia, onde a internet, dispositivos móveis e mídias sociais são parte integrante do cotidiano desde a infância. E o uso no ambiente escolar tem comprometido negativamente o desenvolvimento e a concentração desses alunos. Para o professor Matheus Nogueira, é uma concorrência desleal. É uma excelente ferramenta, mas o uso excessivo ou o mau uso dele tem atrapalhado muito o ensino e aprendizado nas escolas. Não só aqui de Três Lagos, mas isso é uma coisa que está sendo estudada no Brasil inteiro. Então, o simples fato do celular estar junto daquele que o porta na sala de aula, mesmo que ele esteja desligado, já tem estudos apontando que causa certa ansiedade, que a pessoa fica preocupada com uma notificação ou com o simples fato de olhar a hora e isso atrapalha a concentração e o aprendizado que ele deveria ter no momento da aula. Então, o celular, hoje eu posso te falar que tem sido uma dificuldade para os professores e professoras em todas as salas de aula. Tanto é que muitas escolas e muitos países têm adotado medidas mais drásticas de proibir a entrada. Salvo engano, a França, Noruega, Suécia já adotaram medidas de restrição. Isso ainda não é o caso do Brasil, mas pode ser que a gente chegue lá. Então, é uma dificuldade mediar o uso do celular, principalmente o uso excessivo dele em sala de aula. Nesta escola particular, para não haver essa distração e muito menos uma competição entre professor e celular, foi adotado o Chromebook, onde o aluno tem a tela como ferramenta de aprendizado, como aponta a educadora Cristiane Cândido. Então, a gente precisa usar estratégias de alinhar o uso da tecnologia a nosso favor, a favor da aprendizagem, e de tal maneira que o aluno sinta motivação, sinta aquela aula divertida, que seja uma aula atrativa. A gente entende que hoje só a lousa não é mais tão atrativa como era para nós. A maneira de ensinar hoje mudou e a gente precisa adequar a nossa realidade hoje. A própria BNCC orienta as escolas a criarem estratégias e metodologias de agregar a tecnologia à aprendizagem. A pesquisa mostra que o controle do uso do celular tem se intensificado. Nas instituições que atendem alunos mais novos até os anos iniciais do ensino fundamental, a proporção de escolas que proíbem a utilização do dispositivo passou de 32% em 2020 para 43% em 2023. Naquelas que oferecem até os anos finais do ensino fundamental, a porcentagem subiu de 10% para 21%, entre as edições de 2020 e 2023 do levantamento. O que antigamente era exclusividade dos adolescentes usar o celular dentro da sala de aula, este comportamento mudou. Agora, os menores também estão trazendo o celular para dentro da escola. No futuro próximo, as crianças do ensino primário também estarão levando seus celulares para a escola, já que essas crianças têm acesso ao aparelho dentro de casa, incentivado pelos pais. E, novamente, o professor fica à frente de saber lidar como vai conseguir chamar a atenção do aluno, diante de um universo bem mais atrativo como as redes sociais. A competição com os mecanismos, os algoritmos é impossível. Nós vamos perder sempre se essa competição existir. Então, na nossa escola, o regimento interno nos resguarda que há a proibição expressa no regimento interno. Mas não há uma lei ainda em nível estadual nem em nível nacional que proíba o aparelho. Então, o professor tem uma dificuldade muito grande, porque ele não pode reter simplesmente o aparelho. Na verdade, ele pede para aguardar, chama a coordenação e nós, da coordenação, fazemos a comunicação com os pais. Mas aí vira um ponto de conflito, porque o jovem quer usar o celular, às vezes ele acha que pode e não pode, e vira um ponto de conflito. Do ponto de vista pedagógico, fazer esse inverso de transformá-lo numa ferramenta pedagógica nem sempre é fácil. Então, precisa de bom planejamento, da escolha da fonte certa, do aplicativo correto. E muitas vezes nem todos os estudantes têm bons aparelhos, têm acesso à internet. Então, é algo que a gente ainda precisa avançar bastante. Então, hoje a gente tem que tomar muito cuidado e precisa de uma legislação mais robusta, que nos ampare nessa mediação desse conflito. Por outro lado, a pesquisa nacional mostra que a conectividade nas salas de aula registrou um aumento entre 2020 e 2023, tanto em escolas municipais, que foi de 60% para 82%, como nas estaduais, de 63% em 2020 e 80% em 2023, aproximando-se da porcentagem das escolas privadas, que no ano passado foi de 88%. A tecnologia é cada vez mais presente na vida dessas crianças e adolescentes e, de acordo com a coordenadora pedagógica Cristiane Cândido, essa geração não acata uma decisão por imposição. Ela questiona e, por isso, é preciso saber dialogar. Não funciona mais, nem compete a escola. O aluno, se ele se posiciona de tal maneira que ele não vai entregar o celular dele, não pode o professor, ou a coordenadora, ou o inspetor de alunos ir lá e tomar da mão dele. Bom, a gente faz um trabalho ali de conscientização, de conversa, de uso consciente. Se o aluno acha, não, o celular é meu, você não vai pegar, a gente chama a família. O nosso estudante hoje é muito curioso, ele está muito atento a tudo. Então, a tecnologia, a plataforma digital hoje tem sido um aliado.